... de remarque, aqui ninguém é contrário a isso, não. Se você, por exemplo, pudesse, se você quer remarcar para o dia, eu tenho uma consulta, dessa forma, não tem problema não. A Câmara aqui, nós buscamos trabalhar. Como você vem falar em relação à presença do vereador na Secretaria, eu não sei se você recebe os requerimentos que a gente faz aqui na Câmara, mas é justamente o que a gente acompanha, sim, o trabalho de vocês. Aqui tem requerimento de todas as áreas do município, justamente porque nós acompanhamos, se nós não acompanhássemos, não tinha como a gente faz o requerimento, porque a gente não sabe da situação. A questão de estar convocando os secretários aqui é justamente para facilitar para a população da próxima, para todo mundo conhecer o trabalho, o que está sempre feito, o que não está, o que é o planejamento. Então, nós buscamos sim, como, por exemplo, não sei se você chegou a receber, quando você fala que a gente não está fiscalizando, nós é realizando que diversas vezes cobramos de limpeza pública em relação ao coletor de lixo. A gente anda nos bairros, muitas vezes nos andamos, e o bairro tinha programação, foi feita, até para bem-lhes turistas, não precisava de isso mesmo, mas só que a coleta não estava sempre feita regularmente, conforme a programação. E isso você deve receber, se você não receber, foi uma falta de publicação da prefeitura com o secretário. Porque o que está sendo feito, está sendo cobrado, está. Nós temos uma rua, por exemplo, de Osmane, do supermercado, que é o restaurante, que lá há muito tempo não tem uma renda mínima. Há muito tempo não tem. A gente tem fiscalizado e tem cobrado. Você passa a passar, a população vai planar muito a renda. Em relação às operações que dá para buraco, por exemplo, temos fiscalizado também, já acompanhei muitas. Eu acho que quem está fazendo a operação, se ela é refrigerante, pão, mistura, dessas formas. As reformas que estão sendo feitas, não sei se é parte da sua secretaria, por exemplo, é um dos questionamentos hoje. Então, nós temos sim, fiscalizado estamos presente, sim. Infelizmente, eu, por exemplo, eu tenho evitado muito de ter ido nas secretarias e ter conversado, porque as últimas, dez vezes, mais um mês que eu fui, o servidor que eu conversei foi chamado do prefeitura e foi chamado a atenção dele. Por que a pessoa não fez isso? Você entendeu? Então, eu não quero prejudicar ninguém, não quero prejudicar ninguém da sua secretaria, mas o trabalho está, sim, sempre fiscalizado da melhor forma possível. Tanto que hoje você vai ser cobrado porque nós sabemos que o trabalho está sendo feito. Se não, não tinha como eu te cobrar. Você entendeu? Então, nós estamos fazendo trabalho, sim. Então, vamos lá começar aqui. Só falei um pouco em relação ao que você questionou para a gente. Os objetivos que foram alegados pelo secretário de você, à frente da secretaria, quando você assumiu, estão sendo alcançados? Estão sendo cumpridos da melhor forma? Na medida do possível, nós estamos empregados. Mas, vocês sabem como a dificuldade está na educação da cidade? Nós não temos recursos. Nós não temos prêmios disponíveis. Não temos barrigueiros disponíveis. Hoje nós estamos em par de mais ou menos 22 barrigueiros. Só vai mais ou menos 100 e a doença pode ir para o par. O jornal do tribunal não vai continuar porque essas respostas de que não tem recursos realmente, eu acho que são respostas que não cabem. Tendo em vista as denúncias do Tesso, Tesso com inúmeros funcionários fantasmas e gratificações fantasmas. Então, nós não vamos perder nosso tempo em estar ouvindo esse tipo de depoimento. Obrigado.